Olá, o grupo de trabalho da soja formado pelo governo federal, exportadores e organizações não governamentais vai divulgar na manhã de hoje em Brasília o quinto monitoramento do plantio de soja na Amazônia. Vamos voltar a conversar com a repórter Patrícia Scarpin, que tem outras informações ao vivo. Patrícia. Malu, além da ministra Isabela Teixeira, participam do evento Associações, Instituições da Sociedade Civil e Empresas que Assinaram Pacto. A Moratória da Soja é um programa que busca a redução do desmatamento no bioma Amazônia. O acordo selado entre o governo federal e 25 exportadoras de soja prevê a restrição do produto pelo mercado quando ele foi produzido em áreas de desmatamento na Amazônia. O monitoramento da área é feito pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, por meio de imagens de satélite. E são essas imagens que ajudam a dizer, por exemplo, se existe uma área desmatada recentemente e com plantação de soja. Malu? Obrigada, Patrícia. A NBR vai transmitir ao vivo de Brasília a divulgação do quinto monitoramento do plantio de soja na Amazônia, que está marcada para as 10h30 da manhã. Continue com a gente, NBR, a TV do governo federal.